Música Eu vim passar no lero, lero, preguilhar meu piso E encontrei a marinete toda de aguardada Me chamou de bacara, tem cachorro que tá tímido Dizem que minha capa tá fora do seu baralho Eu não sei qual o motivo desse ignorante Seja vencedor e você é todo o meu apresor Comprei carta de alcolia, na minha mão doce Não vai se copar, sem saber o preço Com a marinete toda de aguarda, cheia de rancores Tinha indo a virar igual de patada Você caminha mais o seu milhão do amor Se corre de maneiro, se chama madrassada Por conta de um vacante e um confuso Caldo que é um veneno no lugar da mão Você declara guerra, faz parte da sua E se é mandando barra, não adora não Eu quis passar um lero, lero, preguilhar meu piso E encontrei a marinete toda de aguardada Me chamou de bacara, tem cachorro que tá tímido Dizem que minha capa tá fora do seu baralho Eu não sei qual o motivo desse ignorante Seja vencedor e você todo mundo é opressor Comprei canta de alcolia, na minha alcança O samba se roubar, sem saber o preço Com a marinete toda de aguarda, cheia de mamacores Tinha indo a virar igual de patada Você caminha mais o seu milhão do amor Se corre de maneiro, se chama madrassada Por conta de um vacante e um confuso Caldo que é um veneno no lugar da mão Você declara guerra, faz parte da sua E se está mandando bala no meu coração Com a marinete, deixa de dizer que eu existo Compromisso, com o concha de sofrimento Conto o outro pra São João Com a marinete, deixa de dizer que eu existo Carta do boi